Música Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um gameplay Desta vez temos aqui o Stranded Deep Um survival game e vamos aqui com a barobinha Com esta barobinha vamos fazer então aqui o gameplay do jogo Ora, estamos no avião Nice Parece-me bem Aqui um jeitinho privado Que popai O que é isto? Martini, opa Manda vir Um martinizinho Muito bem-vindo E está Martini Isqueiro Martini roço E está Zumbens Já mamei o martini Já estou muito mais contente Bora lá Ora, agora eu gosto de me mandar a bancar Cheguei aqui para a janela Tá, opa, opa Turbulência Tinha um calma, pessoal Hum Isto é só um bocadinho de turbulência Ou não? Eu nem quero ver mais nada sobre a minha janelazinha Descansadinho de vida What the fuck, bitch O que é que é isso? Uau 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 Tô a ir com os porcos Uau Uau Basta d'água Uau 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 Vamos andar em torno Estão acima Da água E cá estamos Um jornalzinho Xa, a turbina Está muito barulho Com esta turbina do avião Vê se não morro para aqui Uau Uau O que é isso? Oh meu Olha, bem Estamos aqui no nosso barco salvo Salva-vidas Ora, temos aqui um remo Ora Remo na mão E Zunkens Tão bonito Está uma paisagem bonita Por acaso Vamos aqui à ilha Remar-me mais deste lado Não? Parece-me bem Ai indiferente onde remo Isto é indiferente onde remo Posso remar dentro do barco Isto não é crise Posso remar em cima de terra Isto pode-se remar de todo lado Oh Olha isto Espetáculo Olha Zunkens Não, vamos ver a isto É uma faquinha Está bonito, pá O que é isto? Até a água está bonita Sim senhora Isto é um Uma versão beta De um jogo Que ainda irá sair Mas entretanto Vamos curtir aqui um bocadinho Estes belos gráficos Que espero que ainda fiquem melhor Na versão final Agora Vou nadar aqui Até este barquinho Me calhado Vamos lá ver o que é para aqui Uou Os sons estão muito bons também Acho que está muito interessante Se queres mais nada Que ele pegasse, né? Burilho da água está fixe Burilho das ondas Está muito louco O que é isto? O que é que temos aqui? Hard case Opa O compasso Ou seja Uma bússola Esta A compass Eu disse um compasso Mas não um compasso É uma bússola Foi um Um portuguesismo Olha, espetáculo Até o som de baixo está Que está brutal Deves dizer que o jogo está muito fixe Grandes gráficos Isto com um maquinão então Deve ser brutal Isto dizem aqueles competidores Que custam um pai de 3 mil euros A jogar Isto é ser brutal Mas grande Espero que eles mandem uma versão Para a Playstation Que assim Um gajo curto na Playstation E é interessante também Para eles cometerem uma versão Multiplayer Não, isto é metal Não pense que não é metal Ok Nice O que é que se faz aqui? É que eu não percebo nada disto Olha, uma pedra Ok A rock Mais outra Isto faz-se apanhar tudo o que se pode Aqui não há nada Estas pedras também não se podem apanhar nada Estas pedras também não se podem apanhar nada Mais um cangarejo Tchau caranguejo Já fostes Mais um Pum Já fostes Já matei um cangarejo Este não veio um tubaralho Para me dar uma trinca na nalga Uma trinca na peida que não, meu Bora lá, vá Mais cangarejos Toma cangarejos Vamos lá cá Mais uma pedra Eu estou apanhar tudo, diga-se passagem Não sei o que mais faz com isto Mas pronto Providas, dúvidas Isto é fixe é Olha, a sombra está muito beira Muito beira Só se vê faca Uma faca que anda sozinha Mas pronto, olha Na em cima da água está interessante Mais um cangarejo ali Mais outro cangarejo Então, e aqui o que é que se faz? Olha, mais uma pedra A sombra da faca está frutal Só vê uma facinha no ar Clim Ok Como é que um gajo faz para craftar isto? Acho que tem de se mandar para o chão E depois ver o que dá para fazer Mais umas pedrazitas também Fazer um bocadinho Eeeeh Bonito Que pontarigo que eu tenho Vai-me para ali Para dar duas em cada lado Brutal E agora? O que é que eu faço daqui? Não faço nada Por cima desta bosta Os filhos da vida Põe isto tudo? Whatever, eu depois vejo como que se quer ver Como que se crapta qualquer coisa Temos tempo para isso? Temos tempo para isso Bem, há mais ou menos decenas itas Não podes Já chega Não dá para cortar isto? Ok, está-se bem Isto foi muito interessante Espero que eles Invistam nisto Que é para um gajo depois Olha um tubaralho ali ao fundo É um tubaralho Ou um galfinho Me parece um tubaralho Não dá para tirar o gajo Não dá para tirar o gajo Vou para a água e não vou Estou assim meio indeciso Que tal lixo Bora lá Vamos nadar Custo baralhos Não? Ou não vai? Pode dar uma nerfada Estava a pensar nisto Dá-lhe assim uma chinada Dá-lhe uma chinada De sócio Boy Vou-te dar uma chinada Andá cá Olha aqui outro Andá cá boy Andá cá Ui Tiger a shark Engage de uma taca Ou ataca Ui A música mudou A música mudou Eu não gosto muito Quando a música muda Ui Bela curva sócio Muito bem Sou um Goku muito poderoso Ui Ok Bora lá Muito nice Gosto muito do ambiente Do jogo Está muito fixe E o gajo vinha atrás de mim Vou-te dar uma chinada Boy Vem cá boy Sócio chegar aqui Vou-te dar uma chinada Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ai afundo Estes tubarões são maricas pá Isto não é Tiger Isto é Lady Shark Viste? Eu queria matar um tubarão Estão aqui dois Mas a música Não sei porque a música Tira-me do sério Jesus Christ O que é isto? É crapalho Uma sardinha? Uma sardinha Uma sardinha Uma sardinha Uma sardinha assada Sardinha assada Tão bom No Santos Populares Com uma memes A mel Uma sardinha Um só O que é que se faz aqui? Craft 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 nada Warcraft Pai Eu não perceio O que é que eu tenho de fazer Para esta bosta Pá Há aqui muitas coisas Que eles nem podem melhorar Mesmo na vestitação Está interessante Mas podia estar melhor. E devia dar para um gajo dar uma chinada aqui na vestação. Mas pronto. Não podes. Ok. Ok. Isto não se faz muito por aqui. Foi interessante. Muito interessante. Só que eu também, diga-se passagem, estou a ver... Oh, aqui isto. Yuka. Aqui está. Opa! Isto dá coisa. Dá corda. Oh, estamos evoluindo, meus amigos. Já temos corda. Já temos madeira. E temos pedra. Vamos lá ver o que é que vamos fazer daqui. Olha. Mais pedra. E agora o que é que faz daqui? Ah, espera aí. Crudex. Parece-me bem. E está a ficar de noite. Está a ficar de noite. E nós, se calhar, vamos parar por aqui este episódio. Até que amanheça, não? O que vocês acham? Já fiz aqui um... Já fiz aqui um martelinho. Tem uma coisa fora. Não é qualquer coisa fora. Porque senão... Isto é pequeno mais pedido ter uma mochilazita, pá. Se calhar até tem. Diga-se passagem, né? Eu que não... Isto! Tenho um hammer. E já tenho um machete, também. Nice! Nice! Me espero só que eu eneiteça. Assim que eu eneitecer... Pessoal... Para o vídeo. Está aqui a palmeira. A cair. Ok. Está nice. Dá-me impressão que um gajo... Daqui faz mais madeira. Parece-me bem. Log. Ok. Está nice. Não sei se vamos precisar de locks, mas... Interstante. Vamos cortá-lo. Aí está. Nice! O que será que dá isto? Isto está! Há sticks! Há uns 4 sticks. Está nice! Está nice! Pessoal, está a ficar de noite. Vamos chegar por aqui para este episódio. Eu depois irei postar-me o resto dos episódios desta pequena aventura. Espero que tenham curtido. Deixem o vosso like favorito. Não se esqueçam também de partilhar estes vídeos nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Procurem também no Facebook e no Twitter. Basta procurar cccobi. Como também aqui no Youtube. Aqui é tudo cccobi. Ouvem alto. Fui! Tchau! Tchau!